A CIDADE NO BRASIL Santo, 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 santo és Santo, 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 santo és Tão perfeito e incomparável é Meu Jesus, tão adorável Santo, 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 santo és Santo, 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 santo és Tão perfeito e incomparável é Meu Jesus, tão adorável E abriu a porta da eternidade Se entregou pra se cumprir toda a verdade Humilhado foi, mas não revidou Foi traído mesmo assim, ele perdoou Foi crucificado, morto lá na rua de cruz Mas ao vencer o dia provou que era Jesus, o Filho de Deus O Messias prometido Verdadeiro, justo, mas que excelência Toda pureza está selada no teu coração Autor da vida, autor da salvação A fonte de água viva que jorra a vida Sangue puro que nos lava e purifica Santo, 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 santo és Santo, 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 santo és Tão perfeito e incomparável é Meu Jesus, tão adorável Santo, 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 santo és Santo, 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 santo és Tão perfeito e incomparável é Meu Jesus, tão adorável E abriu a porta da eternidade Se entregou pra se cumprir toda a verdade Humilhado foi, mas não revidou Foi traído mesmo assim, ele perdoou Foi crucificado morto lá na rua de cruz Mas ao terceiro dia provou que era Jesus O Filho de Deus, o Messias prometido Verdadeiro, justo, mas que excelência Toda pureza está selada no teu coração Ao todo da vida, ao todo da salvação A fonte de água viva que jorra a vida Sangue puro que nos lave, purifica Santo, 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 santo é Santo, 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 santo é Tão perfeito e incomparável é Meu Jesus, tão adorável Santo, 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 santo é Tão perfeito e incomparável é Meu Jesus, tão adorável Meu Jesus, tão adorável é Santo, 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 santo é Santo, 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 santo é Tão perfeito e incomparável é Meu Jesus, tão adorável Santo, 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 santo é Santo, 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 santo é Santo, santo, santo é Tão perfeito e incomparável é Meu Jesus, tão adorável Santo, 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 santo é Santo, santo, santo é Santo, santo é Santo, santo é Amém.